Reload e coloque a onda. Não deixe de deixar agora. Alguém faleceu ali galera Tem alguém voando Nossa senhora Eita Nossa senhora O negócio tá meio Meio maluco aqui galera Olha lá tá pegando Nossa senhora Ali tem um médico Então galera Tem uns drops de FPS forte aqui Galera esse jogo foi lançado hoje Tá eu tô jogando no exato lançamento Nossa senhora Eu não percebi Que ele jogou em cima da gente Deixa eu tentar chamar os amiguinhos Help Por favor Obrigado Então galera A recém Lançou esse jogo E cara Tá muito na zoeira Vocês podem ver que a gente tem a possibilidade de construir A gente pode se defender aqui E o jogo é full co-op Vocês podem ver que não tem Nossa senhora O que tá acontecendo aqui? Então vocês podem ver que o negócio Nossa senhora A gente pode ver que o negócio é bem frenético Parece um BF contra insetos gigantes Então já deu pra ver Então já deu pra ver Eu vou ver se eu consigo achar mais alguns amiguinhos O Tati que já tem aqui Se não me engano Atenção Elevado arachnid Levels have been detected Eu não tô entendendo Eu só tô indo e atirando Tá deixa eu ver como é que a gente pode fazer isso aqui Peraí Eita Tá bom Então eu tenho algumas habilidades especiais Eu não Nós temos Três Três classes Que um é o atirador O atirador pesado E o healer Tá Eu tô de atirador pesado No momento Eu tenho que pegar munição galera Vamos pegar munição aqui Nossa Tem uma galera aqui pegando munição Cadê? Como é que a gente pega essa munição? Tá sem munição galera Vamos fortalecer aqui o negócio Beleza Será que nós conseguimos ajudar? Vamos ajudar Ajuda 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 Olá os insetim Meu Deus do céu Nossa senhora Eu tô com 100 munição Eu tenho que achar munição Onde é que tem munição? Ali tem um coisinho de munição Vamos ver se a gente consegue Caralho Nossa o bicho lá Tem É um inseto especial galera Faleceu? Faleceu Vamos lá que eu preciso de munição Nossa tô com só Nossa tô só com o carregador galera Aí ele recarrega tudo Não é um por um Beleza Nós temos 600 munição E vamos tentar ajudar a galera Porque o negócio tá 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 Apesar da Então galera A gente consegue Eita Ali ó Então O jogo tá demorando bastante Pra puxar na fila Então A gente vai ter que Eu acabei tendo que esperar Pelo menos uns 5 minutos Até Tá liberado Pra gente fazer alguma coisa Vocês podem ver Que a gente pode construir coisas Então o pessoal construiu aqui Uma base pra nós E agora nós vamos Extrair Material Pra poder Construir mais defesa Aqui pra nós Beleza Ô miséria O que que eles estão Dropando aqui Nossa Nossa Tá dando umas Bela Duma travada Aqui Deixa eu ver se eu consigo Dar uma diminuída Aqui Acho que ele deve Anotá-lo Vamos ver se ele Para o dedo Nossa senhora Eu parei Pra configurar Aqui um pouquinho Eles já Construíram Umas muralhas Aqui galera Vocês já Podem ver Ó Tem uma horda Vindo Em 1 minuto E 24 Nós vamos Precisar Construir Nossas defesas Tá Eu posso construir Através Do B Aqui vocês podem ver Aqui nós temos Uma arminha Aqui E lá no nosso canto Nós temos ali A quantidade de material Que a gente pode utilizar Pra construir Essas coisas Beleza Vamos tentar aqui Pegar E fazer uma torre Cadê Eita Aí beleza Vamos ver se a gente Pega aqui Uma torrezinha Nossa senhora Todo mundo Botando torre aqui Vamos fazer mais uma torre aqui Vou botar mais uma torre Ó galera Agora a gente botou A esqueminha E agora nós vamos Consertar ele Entre aspas Pra gente poder ter A torre aqui em cima Agora nós temos Uma galera De torre aqui E a gente já pode ter Uma visão mais Avantajada Aqui do local Vocês podem ver O pessoal tá construindo Um monte de defesa Aqui Vamos lá Eu vou ficar no muro Aqui primeiro Que daí se precisar A gente corre Pras torre ali Então Tecnicamente A gente teria que fazer Um portão Não tem um portão Aqui beleza O pessoal tá fazendo Defesa aqui fora Já também Nossa Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá acontecendo alguma coisa Vamos pra torre Vamos pra torre Vamos pra torre Vamos pra torre Nossa senhora Vamos subir Com essa aqui Nossa Tá travando Os bichos estão destruídos As defesas Galera Eles estão entrando Meu Deus do céu Caramba O negócio Tá tenebroso Aqui Ok 25% Completo Eu sou péssimo Jogo de tiro Vem Vamos reparar Vamos reparar Vamos reparar Diz que a gente A gente cai Daqui Nossa Tem gente Tem gente Esmipando Nossa Aqui Senhora O negócio Não mantém Ah senhora O que tá acontecendo Nossa As defesas Daqui Galera Eu tô ilhado Aqui em cima Nossa DESTRUIRAM Sai 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 Eu vou morrer Ah Morri O negócio Tá difícil Aqui Vamos ver Vamos ver Se alguém Me ajuda Aqui Help Help Demônio Clip Medic Atrard vam Nobre Meu deus do céu Acho que não vai da dessa vez galera Meu Deus do céu, é isso aqui A gente não consegue ver os amiguinhos Eu tô no chão, faleci Pô, véi Vamos ver, a gente pode respawnar? Podemos respawnar, beleza Vamos ajudar Nossa senhora, o que tá acontecendo? Tem alguma coisa explodindo muito louco Vamos pra dentro do bunker, galera Nossa, o bunker é destruído Caramba, véi, não tem como manter isso Granada Nossa, sai, sai, sai Gostou, né O bicho gostou da minha pessoa Meu Deus do céu, véi Então, quem chegou a ver Nossa senhora Ah, é mesmo Então galera, pra quem chegou a ver o filme Vocês podem ver que o negócio é mais ou menos assim também Nossa senhora Nossa, véi, o negócio tá dolorido Vamos ajudar o amiguinhos Bom trabalho, trooper Você perdeu um monte de homens Preparo para pegar e extrair Meu Deus do céu Nossa, explodiu o negócio, galera Lá, nossa senhora Que valor é um monte de homens Só um monte de homens Estrela Eu sou Nossa senhora Quanto tempo para nós extrair Não precisa ser Não precisa ser Deus do céu Um monte de homens Tens Meu Deus do céu Você tem a praia Ondebra Não tem que Parece um pouco muito idoso lá O alter 1 está em baixo Para extrair Volta Segura Você se está construindo A moedade Eu tô sem... Eu tô sem... Pegar a munição, galera Sai daqui! Ai, velho! Funciona! Armaféu da gaita! Funciona! Bora, galera! Ai! Será que consigo sair daqui? Nossa, caí de novo! Tá difícil, velho! Tá difícil! Tá difícil! Será que tem alguém que vai ajudar? Nossa, a galera caindo ali! Porque todo mundo faleceu, galera! Olha lá, todo mundo faleceu! O negócio é difícil, velho! Ali, os caras estão conseguindo... Pô, velho! Eu faleci na extração, galera! Nossa, faleceu também! O bicho entrando! O bicho vai junto! Meu Deus! É, eu acho que... Eu acho que o negócio tá meio... Tenebroso aqui, né? Eu acho que o negócio tá meio... Acho que o pessoal faleceu meio que em geral, né? Tem só um tiozinho aqui no meio... Com um inseto colado nele... Você tá subindo... Falei! Vocês já pegaram um pouquinho a ideia do jogo, né? Meu Deus do céu... Vai ser um... Uma loucuragem! Será que sobrou... Só tá aquele tiozinho ali Tá bugando muito forte Victory, mas eu faleci meu filho Então tá bom né Acontece Bom Vamos ver o que nós ganhamos aqui Eu matei 25 65 guerreiros Eu matei, sérios Meu Deus do céu Matei 2 gunner 3 trigger Nós conseguimos liberar uma nova arma aqui pra nós E Vamos ver como é que foi a situação Eu fui o segundo que mais matou Só que eu morri 3 vezes Eu fui o segundo lugar do nosso time Então tá bom Nosso time ficou em segundo lugar No caso Bom, vamos pro menu Que bolor Bom galera Terminou a nossa primeira partida Deixa eu mostrar aqui pra vocês um pouquinho Sobre as classes que nós temos aqui no jogo Se a gente clicar aqui em loadout A gente pode escolher aqui o Hunter O Bastion Que era o que eu tava jogando E o Operator Que é o cara que vai ser o Healer No caso Vocês podem ver que o Hunter Ele trabalha com Uma espécie de sniper Deixa eu ver aqui Uma arma com aproximação Ele tem as progressões Vocês podem ver que ele tem uma luneta Aqui no nível 11 E a medida que a gente vai jogando Com essas classes A gente vai liberando novas armas Pra elas Por exemplo aqui no Bastion Que é o que eu tava utilizando Eu acabei liberando uma nova arma A Morita MK3 Sal Tá É uma arma com um pouquinho mais de força Tá Eu ainda não tenho muita coisa Pra nós botar uma pistolinha Um pouquinho mais forte né Vamos ver Granada Nós só temos uma Eu queria ter mais granada Eu larguei as granadas ali Não pude botar muita coisa Buenas Nós temos também perks São duas perks Eu achei interessante galera Porque ele é muito parecido Com o jogo Do Predador Vocês podem ver aqui Que nós temos a customização Da arma que a gente pode utilizar Nós temos aqui Algumas perks E algumas coisinhas secundárias Isso é interessante Eu acho que deve ter Futuramente algumas outras Algumas outras classes Tá Aqui no Operador Nós temos o robozinho Aqui A forma de Recuperar a vida né E ele já vem com O Medical UAV Que é um Um drone Médico Tá Então Vamos ver Eles também Todos tem uma metralhadora Só que eu acho que A metralhadora mais forte Aqui é o Bastion né Que eu vou utilizar Vamos numa segunda Brincadeirinha aqui Vamos botar Join Up Como o jogo é A recém está no início Tá galera Nós só temos Esses Esses tipos de De jogos aqui Nós temos o Quick Play Que é o que nós Tava jogando O AS Que é Captura Captura de território Tá Nós temos aqui O Ark E nós temos também O Ward Aqui Que a gente vai ter Uma Provavelmente é Defesa de ponto né Nós vai ter Um monte de hordas Que a gente vai ter Que se defender Bom Vamos botar aqui No Quick Play E vamos Brincar novamente Para quem chegou Ver outros filmes Galera Eles tinham muito Esses takes Descendo assim Do jornal Então vocês já podem ver Que o negócio Vai ser muito louco Vou botar Start Mission E vamos escolher Aqui o nosso Onde é que a gente Quer começar Eu vou vir aqui Novamente no Nightmare A gente pode escolher Qualquer uma delas E já spawnemos Eita Onde é que tá o pessoal Tá Leve as travadinhas Sai daqui miséria Meu Deus do céu Não consigo Tá difícil controlar Essa arma aqui Viu Galera Eu tô jogando Pro lado Mas é porque Realmente a arma A arma Não tem precisão Nenhuma Vamos lá Ajudar o pessoal Ixi O pessoal Tá falecendo Forte ali Galera Sai daqui Fala da mãe Cadê o bunker? Vamos tentar Ajudar o pessoal Ajudar o pessoal Galera Aê Tem alguém Me acertando aqui Nossa senhora Essa arma Joga muito Pros lados Cadê Cadê o ん Cadê o Cadê o Cadê os anirNe? O ônibus está instalado e em rua. Fique claro da zona de descanso. Vou pegar a munição. Preciso de munição, meu filho. Aqui a gente consegue. Sai, drone. Olha, se eu conseguir apertar o C aqui, a gente consegue controlar um pouquinho melhor. Eu só tenho 300 munições aqui. What the fuck is that? Agora eu vou Fritar insetinhos. Cadê? Toda sentinela aqui o negócio. Eu tô com a voz da mulher. Eu tô com a voz da mulher, galera. Tem algo estranho. Meu Deus do céu, tem gente piruleteando aqui, meu Deus. Nossa, tchau, é festa. A.O. está segura. A.O. está destruindo tudo. Onde é que é pra ir? Onde desistou, beleza. Tá, acho que aqui nós vamos ter que fazer uma construção aqui. Pra nós se defender. Tá louco, miséria. Meu Deus, tá voando um míssel pra tudo que eu tenho lado, velho. Cadê a munição? Preciso de munição. Aqui ó, alguém pegou munição. Beleza. Quer saber? Vou meter ele uma torreta aqui, pra nós. Cadê? Vou meter ele uma torreta bem aqui. Peraí. Vambora. Vou meter ele uma torreta bem aqui no meio. Vamos ajudar os outros carinhas, que a gente pode ajudar eles também. Olha, eles estão botando o bunker. Vamos ajudar eles a construir aqui. Meu Deus do céu. Eu vou fazer umas segundas defesas aqui, velho. Já que isso daqui vai ser um tower de defensa. Vamos meter ele um bunker aqui também. Sobeu, filho. Poxa vida no... Poxa vida. Poxa vida. A conexão ativa com o arco. O caminho do arco estourou algumas das hordas. Hostiles estão em frente ao arco agora. Nossa, eles estão vindo por lá. Vem. Atenção. O nível de defesa arachnid tem aumentado. Meu Deus, galera. O negócio vai... Vamos subir lá, vamos subir lá. Não, a base não está sendo atacada, não. É só impressão tua. Poxa vida. Poxa vida. Meu Deus do céu. Está explodindo tudo. Não, é isso para a de-elfa. Não, vai cair. Poxa vida. Estou entrando. Olha lá o tamanho daquele bicho, velho. Meu Deus do céu, o negócio está... Eu estou sem munição. Deu ruim. Galera, deu ruim que estamos sem munição. Pega a munição. Ah! Está explodindo tudo, caramba. Eu vou subir no muro de novo. Meu Deus do céu, o negócio está... Eu estou acertando mais o muro do que o bicho, velho. Ai, pelo menos, sai daqui. Nossa, minha vida. Deu ruim. Cadê o bunker que eu botei aqui no meio? O negócio está munição, velho. O negócio é munição, galera. Meu Deus do céu. Ai, carregou o paranoia. Senão erra metade dos tiros. O que é o bunker que eu botei aqui no meio? O que é o bunker que eu botei aqui no meio? O bunker que eu botei aqui no meio? Cadê, 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 cadê? Cadê? Acerta ali, misera. Tô recarregando. Tô recarregando. Que xareto. Senhores. O negócio não está muito, muito, muito fácil aqui não, viu? Está explodindo tudo O negócio é grande Atira Acabou a munição Cadê a munição? A munição é under attack Ninguém tem uns muniçãozinhos aqui não? Dá para mim usar? Não Poxa vida Eu consigo construir aqui um negócio De munição Munição Dá para nós fazer Vamos fazer um negócio aqui Bota lá também Não, tem que botar mais perto Eu não consigo aqui Eu não consegui pegar a munição Eu não consigo me mexer Ok, vamos lá Poxa, preciso de ajuda Obrigado Não ninguém Fele seu corpo Vem lá Ninguém está me dando vida Vamos sobreviver dessa vez Vamos sobreviver dessa vez Vem lá Vem lá Vamos lá galera, nós vamos sobreviver dessa vez. Aê, foi tudo bem. Cover, cover a gente. Aê, essa daqui. Nossa, eu caí. Help! Brilha! F***, tem tantos pugs. Vamos galera. 2 minutos. Ficou no chave. Ficou no chave. Vamos, vamos, vamos. Ficou no chave. Ficou no chave. Aê galera, estamos... Estamos extraindo, caramba. Sobrevivemos dessa vez. Caramba, véi. Que loucuragem. Oh, pela gente ter sobrevido. A gente consegue mais pontos aí, ó. Olha aí, ó. Conseguiu umas minas agora aí, ó. Vamos ver como é que foi a situação. Vixe, só tinha 3 no nosso time, véi. Tava explicado. Bom galera, esse aqui é Starship Troopers. Como é que é? Starship Troopers Extermination. Se vocês gostaram desse joguinho aqui, eu vou deixar aqui na descrição, pra vocês darem uma olhadinha na página da Steam, tá? Ele lançou hoje. Provavelmente, talvez, pra vocês vai ser ontem. Porque eu vou demorar pelo menos um dia pra nós editar, né? Mas, tá aqui. É um jogão. Vou ver se eu consigo fazer mais uns videozinhos aí com uma galerinha. Vamos ver se vai dar. Vamos incentivar a galera a comprar esse daqui. Porque eu gostei dele, tá? Tá muito massa. E é co-op inteiro, né? Então... Do jeito que eu gosto. Galera, muito obrigado a todos. Se gostaram, deixa o like, compartilha. E até a próxima. Fui!